Fala Tricolada, belezinha Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindos ao canal da família Tricolor com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense e já vai deixando aquele like maneiro que vai me ajudar bastante, porque todas as vezes que você deixa um like ajuda muito na divulgação de nossos vídeos e se inscreva, não custa nada, é de graça, clica aqui embaixo, do lado tem um sininho para você receber as notificações. Vamos falar da coletiva do Roger? 11 horas da manhã, o Roger falou sobre um monte de coisa, falou sobre o trabalho do Marcão, falou sobre tática, falou sobre contratações, um monte de coisa e eu peguei, anotei a mão tudo que eu achei de importante e vou trazer aqui para você. Vamos lá, coletiva desse sábado, 11 horas, apresentação do novo treinador do Fluminense. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta, ele perguntaram para ele os desafios da ausência de uma pré-temporada, todo mundo sabe que o calendário está apertadinho, a estreia na pré-libertadores é no dia 9 de março, a estreia no campeonato carioca já é nessa quinta-feira e ele não vai ter tempo de implantar sua filosofia, não tem aqueles 15 dias, 20 dias para o Roger chegar e implantar sua filosofia de jogo. Aí perguntaram para ele sobre esses desafios, como é que ele vai fazer para resolver esse problema, ele falou que essa coisa é amenizada, porque há muita similaridade do que ele pensa sobre futebol e o Marcão também, o trabalho dos dois é bem parecido e não vai fazer uma mudança abrupta, ele disse que vai fazer uma mudança gradual no sistema de jogo, mas a princípio ele vai pegar carona aí no que o trabalho que foi feito pelo Marcão e muito bem feito, rasgou elogios ao trabalho do Marcão e ele disse que também o pensamento sobre futebol dos dois é bem parecido e essa mudança não precisa ser imediata. Então essa ausência de pré-temporada ele acha que o Fluminense não vai sentir muito não e na implantação do seu sistema de jogo. Aí também foi uma outra pergunta sobre elencos e reforços e ele disse o seguinte, que tem um grupo Fluminense, tem um grupo muito forte e quase completo, necessitando de algum outro reforço. Elogiou muito Xerém, várias vezes o Roger citou Xerém, fez vários elogios à garotada de Xerém, isso é muito importante, muito importante e vou falar mais sobre Xerém em outras perguntas aqui que foram feitas a ele. Ele disse que o grupo está aberto, aberto para novas contratações. E o grupo atual do Fluminense tem muita capacidade de pensar em coisas maiores. Aí o Vanderkoek, lá do Fluminense, fez uma pergunta para o Mário Bittencourt, por que dois anos de escolha? Por que esse contrato foi firmado com o Roger no período de dois anos? E o Mário respondeu o seguinte, o olhar da diretoria atual é mais pelo conjunto do trabalho, que o Roger em todos os clubes que passou teve mais de 50% de aproveitamento, realmente o Roger em todos os clubes que passou teve mais do que 50% e a temporada começou em março. Como começa agora em março, o trabalho dele começa em março, aí por isso aí deu um período de contrato mais longo para o Roger entrando já no próximo ano. Então foi um contrato que começou no mês de janeiro. E ele também falou que ele foi criticado na época do Odaí, quando o Odaí saiu. Ah, por que Mário, você não fez um contrato mais longo com o Odaí, um contrato de dois anos? Então ele recebeu críticas porque não fez um contrato mais longo com o Odaí e que permitiu que o Odaí saísse sem multa. E ele falou que fez um contrato amarrado aí com o Roger de dois anos para ter uma calma, o contrato começando agora em março, entrando no próximo ano, aí mais um ano de contrato, mais uma temporada para o Roger com cláusulas e multas em caso de rompimento de contrato por parte do Fluminense e por parte do Roger. Muito interessante isso aí. E aí entrou na área tática, né? Qual é a cara do time do Fluminense que o Roger quer implantar e ele quer ver? Ele disse que quer um time competitivo, de bom futebol, ele quer um time moderno, linhas próximas. Isso já estava sendo implantado com o Marcão, as linhas do Fluminense são bem próximas. Eu acho que o Fluminense é um time de bom futebol, um time também competitivo, ele também falou isso, que ele já viu isso nesses jogos que ele acompanhou do Fluminense. É um time agressivo no ataque, ele disse que acha muito importante esse time do Fluminense ter. Ele pretende implantar isso no Fluminense, um ataque mais agressivo, um time bem mais competitivo. e dependendo sempre, claro, do material humano. Ele disse que vai trabalhar e vai tentar implantar esse time mais agressivo, mais competitivo, de bom futebol, moderno, de linhas mais próximas, dependendo do material humano que ele tem em mãos. Porque não tem como você querer implantar uma filosofia, mas você não tem elenco para isso e jogadores para fazerem essas determinadas funções. E um time, principalmente, a cara do Fluminense que ele quer, é um time que busque sempre a vitória. Isso aí é muito importante. Contratação. Dei, perguntaram ao Mário sobre contratações de jogadores de peso. Eu pensei logo, quando ele falou isso, eu pensei logo no Walter. Já quer que contrate o Walter, mas não. Contratação de peso é jogador com nome. Ele disse que a reconstrução, há uma reconstrução no clube, com metas realistas, metas realistas, que o Fluminense possa pagar. Disse que foi criticado quando contratou jogadores de peso, no caso, o Nenê. Depois, teve gente que chiou também com a contratação do Fred. Mas ele citou o exemplo do Nenê, que foi criticado quando ele contratou um jogador de 39 anos. Mas agora o jogador terminou o Campeonato Brasileiro sendo um dos destaques. Mas foi criticado na época. Ele citou isso, mas só que ele esquece também de citar outros jogadores mais velhos, e de peso que ele contratou e deram errado. Ele também citou o aumento do orçamento do clube, em mais de 30%, para procurar essas contratações de jogadores com mais peso para o elenco, para reforçar com mais qualidade a equipe. Ele falou desse aumento do orçamento, foi até um tema de um vídeo anterior ao meu. E que disse também que os reforços vão trazer um peso maior ao elenco. É isso que a gente espera. Porque Libertadores tem que entrar para ganhar, mas tem que entrar para conquistar. Pegar esse elenco atual, que na minha opinião é bom, e reforçar com jogadores mais interessantes que chegam para somar, procurar a vaga de titular ou até assumir a titularidade da equipe. Não apenas para completar, para chegar ali, completar o elenco, para somar, não. Se é para fazer isso, pega da base e bota na equipe profissional. Entendeu? Para aposta, usa a garotada. Não contrata de fora para fazer aposta, não. Quem tem que vir, tem que vir para resolver o problema. E ele também disse que essas contratações estão tudo sendo avaliadas pelo lado financeiro também. Porque se não tiver dinheiro para pagar, não vai valer a pena. Ele já falou isso algumas vezes em umas coletivas, de que ele só ia trazer jogador se o jogador estivesse livre no mercado e que ele não precisasse chegar lá. E também citou isso nessa coletiva. Disse que o Fluminense não tem dinheiro para chegar ali, bancar e comprar um jogador. Não, só se o jogador realmente estiver livre no mercado, o Fluminense se preocupando somente em pagar o salário do jogador. E perguntaram ao Roger por que ele não escolheu o Atlético Paranaense e escolheu o Fluminense, porque o Atlético Paranaense também estava na briga pela contratação do Roger. Daí ele explicou o seguinte. Aí volta aquele assunto xerém. Foi pelo projeto de reformulação do clube. Disse que foi apresentado a ele um projeto de reformulação ao clube. Ele achou muito interessante poder trabalhar com o Xerém. Coisa que ele não poderia encontrar isso lá no Atlético Paranaense. Ele está muito ansioso por trabalhar com essa garotada. Ele rasgou elogios aí à garotada de Xerém. Fiquei aliviado quando ele excitou a garotada. E também pelo lado emocional de voltar a trabalhar no Fluminense. Ele que foi jogador do clube. Conquistou a Copa do Brasil em 2007 com um gol. Ele fez o gol do título. E disputou uma Libertadores pelo Fluminense dentro de campo. E ele pelo lado emocional. Esse foi um dos motivos da escolha pelo Fluminense. E também foi perguntado para ele se ele vai chegar longe na Libertadores. Porque ele parou nas primeiras fases. Fez bem um trabalho no Palmeiras, no Atlético. Nas primeiras fases aí da Taça Libertadores. E se ele acha que no Fluminense ele vai chegar um pouquinho mais longe. Avançadas, oitavas, quartas, semifinais. Aí ele respondeu o seguinte. Ele citou os jogadores mais vividos do elenco. Uma mescla dos jogadores mais velhos. Ele citou o Ganso. Citou o Nenê. Citou o Fred. E a mescla com a garotada de Xerém. Ele acha que com esse trabalho. Juntando jogadores mais experientes. E a garotada de Xerém que ele elogiou bastante. Ele acha que com essa junção ele pode avançar mais na Taça Libertadores. O Fluminense tem chance sim de avançar. É isso que a gente espera. Amém. E mais longe aí na competição. Muito interessante também. Em um momento da entrevista ele citou a importância do Nenê. E a importância do Fred. E a importância do Ganso. Eu fiquei muito surpreso também ele citar isso aí. E achei também muito interessante. Valeu pela menção ao Ganso. Acho que o Ganso ouvindo a coletiva se sentiu incluído no trabalho do Roger. Ele disse que jogadores experientes são muito importantes. Principalmente para essa rapaziada que está subindo da categoria de base. Ele citou um exemplo dele. Jogando pelo Grêmio. Jogando uma Libertadores. Ele com 18 anos. Ele olhou para um jogador mais experiente. E o jogador disse que era para ele se acalmar. E isso é muito importante. Os jogadores da base olharem para um Fred. Para um Nenê. E para um Ganso. E se acalmarem dentro de campo. E encontrarem um refúgio ali. Porque a garotada olha para os jogadores mais experientes. E esperam deles uma palavra de conforto. E uma palavra de calma. De tranquilidade nos momentos difíceis. A logística da pré-Libertadores. Como eu falei. Dia 9. Já tem o primeiro jogo da pré-Libertadores. Aí como é que fica? O Fluminense já está correndo atrás. Para tentar adiar esse jogo. Ele disse que o Marcelo Penha já fez um contato com a Comebol. Ainda não teve resposta. Ainda não teve sucesso sobre isso. Mas ele disse que o problema maior. Não é nem para o Fluminense. O problema maior é para o Aikushu lá do Peru. Que vai ter que jogar aqui no Maracanã. Então dia 7. Se resolve o problema. Eles vão ter que vir aqui. Para jogar dois dias depois. Então o problema maior é com o time peruano. Que vai jogar a primeira partida fora de casa. Vamos ver como isso vai acontecer. Tomara que adiem. Aí citou o Samuel Xavier. Perguntaram sobre a contratação do Samuel Xavier. E ele confirmou. Samuel Xavier está na papelada. Já está quase tudo certo. Só falta assinar. Vai ser jogador do Fluminense. Confirmou o Samuel Xavier. Também confirmou a possível renovação. Confirmou também a possível renovação de contrato do Caio Paulista. Disse que o Roger gosta muito do futebol do Caio Paulista. Já tem acompanhado ele em outros clubes. Deve ser o Havaí. O clube que ele veio. O Caio Paulista. Quem não sabe. É cria daqui de Xerém. E o Roger. Porque é a permanência do jogador. Não sei que esses caras veem. No futebol do Caio Paulista. É impressionante. Acho que ninguém tem de futebol. Só eles. Eles. No caso é o Mário. O Angione. E agora o Roger. Os únicos que entendem de futebol. A torcida não entende nada. É impressionante. O futebol que eles veem no Caio Paulista. Aí ele falou do Miguel. Ele falou que o Miguel vencido. Perguntaram sobre o Miguel. Ao Mário. Aí o Miguel não joga. Vai ser aproveitado. Ou não. O Mário disse o seguinte sobre o Miguel. Isso é muito importante. Miguel vencido. Aproveitado nos profissionais. Realmente. Aproveitado no banco de reserva. E viajando também. Haja o passaporte do Miguel. O que mais tem carinho. Ele só não é titular. O Mário falou. Ele tem sido aproveitado nos profissionais. Ele só não é titular. Isso é verdade. Treina ao lado do Ganso. Para o Carioca. Está lá o Miguel. Fazendo os amistosos. Fez com o Bangu. Fez com o Madureira. Fez novamente um outro coletivo. Outro treinamento. Contra o time do Bangu. O Miguel está treinando. Se preparando para o Campeonato Carioca. E o Ganso também vai jogar. O Marcos Paulo também até treinou. Esse dia. Com essa rapaziada. Então vai ter essa mescla aí. Do Sub-23. Com o time profissional. Ele disse isso. Que o Miguelzinho. Só não é aproveitado. Porque a comissão técnica. Acha. Que ele não tem condições. No momento. De ser titular. Dei perguntado também. Sobre o contrato. Ah. Tem uma cláusula. Que obrigue. Eu utilizar ele somente. Na equipe profissional. Tem um burburinho. Dizendo sobre isso. Ele disse que não. Tem nada em cláusula. Dizendo que o Miguel. Só pode jogar. Na equipe titular. Tanto que ele está lá. Na equipe Sub-23. E vai jogar o Campeonato Carioca. Pela equipe Sub-23. Equipe de aspirantes. Ele também falou. Sobre o Miguel. Ele disse que não. Falta minutagem ao Miguel. Falta minutagem. Falta o Miguel jogar. E o Carioca. Vai ser. Importante. Para dar essa minutagem ao Miguel. Roger até citou. Uma coisa muito interessante. Que é necessário. Que esse. Essa rapaziada. Que sai do Sub-23. Sai do Sub-20. Vá para o Sub-23. Tenham essa categoria de aspirante. Para terem minutagem. Porque só assim. Eles vão poder desenvolver os seus talentos. E o Miguel está precisando disso. Daí finalmente perguntaram sobre o Ganso. É como ele pretende utilizar o Ganso. Na equipe profissional. Na equipe titular do Fluminense. Ele disse que o Ganso precisa se adaptar. As estruturas diferentes. As estruturas táticas. Que ele vai implantar. Ele falou que o Ganso. Algumas vezes jogou um pouquinho mais atrás. Mais um pouquinho atrás. Quase como um volante. E também mais à frente. Próximo do centroavante. Ali naquela função que o Nenê faz. Ele disse que o Ganso faz essas duas funções. Ele disse que vai avaliar no dia a dia. Sobre o treinamento. O treinamento do Ganso. Como ele vai se adaptar. As estruturas táticas. Que ele pretende implantar. Na equipe. E ele vai ver qual é a melhor posição. Que vai poder encaixar o Ganso. Ele disse que o Ganso é um jogador decisivo. E que todo jogador decisivo. Tem espaço. Em qualquer lugar. Daí falou do Marcos Paulo. Que está negociando com o Atlético de Madrid. O percentual de vitrine. Até o meio do ano. O Mário está negociando com o Atlético de Madrid. Uma taxa de vitrine. Para poder utilizar o Marcos Paulo. Até o meio do ano. Já que o jogador só vai para a Espanha. Em junho ou julho. E o Marcos Paulo está treinando. Sub-23 para disputar o Campeonato Carioca. Daí o Sub-23 perguntaram se ele apoia. O projeto aí do Angione. Disse que apoia. Que essa transição é importante para a equipe profissional. Que fica próximo. O Sub-23 treina no centro de treinamento do Fluminense. Que ele está próximo. Ele está olhando. Está observando os jogadores. Que é bom para avaliação. E também disse que só jogando. Esses jogadores desenvolvem as habilidades. Aí perguntaram para ele o que ele pretende manter do time do Marcão. O que ele pretende manter do que ele viu do trabalho do Marcão. Disse que ele pretende manter a competitividade. Que o time do Marcão apresentou. Esse time mais compactado. Motivado pela vitória. Ele achou o Fluminense muito motivado. Para vencer as partidas. E essas linhas próximas. Realmente é isso que a gente observou nesses últimos jogos do Fluminense. Aí o que ele pretende? O que ele pretende acrescentar a esse trabalho apresentado pelo Marcão. Daí o Roger falou o seguinte. Que ele pretende um jogo mais apoiado. Aumentar a troca de passes da equipe. Daí eu fui lá pesquisar. O que o Roger quis dizer com o jogo apoiado. O jogo apoiado. Daí o jogo apoiado é o seguinte. Aproximação ao portador da bola. Jogadores mais próximos um ao outro. Onde que a bola estiver. Dar suporte ao companheiro que está com ela. Com a posse da bola. Facilitando a troca de passes. E manutenção da posse de bola. Criando superioridade numérica no setor da bola. Então é aquele campo reduzido. O jogador que está com a posse de bola. Ter com quem poder tocar essa bola. Ter jogadores mais próximos. A gente às vezes vê isso em alguns times mais modernos. Em que o jogador que está com a posse de bola. Aparece dois ou três próximos. Para ele poder tocar essa bola. Isso é muito trabalhado em campo reduzido. E isso aí eu achei interessante. Esse é o famoso jogo apoiado. A aproximação dos companheiros a quem estiver com a posse da bola. Interessante. E para encerrar. Para encerrar de vez. A contratação. Está sendo estudado. Jogadores do Brasil e do exterior. Para reforçar a equipe tricolor. Segundo o Mário Bittencourt. Então é isso aí rapaziada. Ficou um vídeo um pouquinho grande aí. Mas é o que eu consegui resumir sobre tudo que aconteceu na coletiva. Meu Deus. Como o Mário fala. Então é isso aí rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro. Se inscreva aqui no nosso canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Flui. Flui. Música Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!